Imagine um futuro em que a mediunidade, que é a capacidade de se comunicar com os espíritos, seja tão natural quanto ouvir e ver. As pessoas seriam como antenas parabólicas sempre ligadas, capazes de se comunicar com espíritos e com outras pessoas na Terra sem a necessidade de intermediários. Nesse futuro distante, todos seriam médiuns, e a mediunidade deixaria de ser algo que diferencia algumas pessoas. É como perguntar a um médico se todos os homens têm a capacidade de ter filhos. Claro, todos têm essa capacidade potencial, mas ela se manifesta em momentos diferentes na vida de cada um. Então, quando os espíritos dizem que todos são médiuns, eles se referem a essa capacidade potencial que todos nós temos. Alguns vão manifestar sua mediunidade em futuras vidas ou em outras dimensões espirituais. Se alguém acredita que é médium, deve conversar com pessoas experientes na mediunidade e avaliar suas habilidades psíquicas. Mas forçar o desenvolvimento da mediunidade não é aconselhável, porque é algo que deve se desenvolver naturalmente. É como comparar alguém com aptidão natural para a música a alguém que tenta aprender a tocar um instrumento. A mediunidade que se manifesta naturalmente é como uma fruta que amadurece na árvore. Tem um sabor diferente da que é forçada a amadurecer em uma estufa. Portanto, a mediunidade é uma capacidade que se desenvolve com o tempo e depende da condição moral da pessoa. Para o médium, a mediunidade pode ser uma fonte de crescimento espiritual, mas também pode gerar desafios futuros se não for bem utilizável. Todo médium é médium o tempo todo, não apenas quando se está ocorrendo um fenômeno mediúnico. Embora durante o transe mediúnico seja o momento de maior intensidade da mediunidade. A mediunidade pode ser bem evidente quando o médium incorpora espíritos, escreve mensagens psicografadas, realiza passes, ou até mesmo realiza atividades artísticas sob a influência dos espíritos. No entanto, a mediunidade se manifesta também de forma mais sutil no dia a dia, a ponto de o próprio médium não perceber que está sendo usado como instrumento. Normalmente, o médium não precisa saber com clareza quando está sendo inspirado ou orientado a dizer algo ou ainda a tomar decisões que podem influenciar os eventos ao seu redor. Agora nós queremos saber de você. Você tem na memória algum momento que foi muito marcante que aconteceu durante o seu desenvolvimento mediúnico? Por mais simples que seja, o seu relato pode servir de inspiração para outras pessoas que estão iniciando ainda o seu processo. Nós ficamos por aqui e até breve. Legenda Adriana Zanotto